Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo Brás para mais um teste de campo e hoje eu vou mostrar para vocês o teste que eu fiz com a minha Rinat Kraken É pessoal, para quem me acompanha sabe que essa é uma das minhas luvas favoritas eu demorei bastante para fazer esse teste porque eu fiz pouquíssimos jogos com ela eu tenho muito carinho com essa luva e eu guardei ela apenas para alguns jogos especiais Mas o pessoal acabou me cobrando bastante, então eu trouxe hoje para vocês o teste de campo dela Aproveitando, eu quero mostrar para vocês aqui antes, essa camisa que eu ganhei da Rinat Olha só gente, que camisa de goleiro bacana Olha só, ela tem não só vermelha, ela tem azul também, tem amarela, tem outras cores E essa camisa está com um preço super legal lá no site da Rinat, pessoal Ela custa apenas R$48,93, gente É muito barato para uma camisa de goleiro de extrema qualidade, tá bom gente? Se você quiser eu vou deixar o link para você comprar a camisa aqui embaixo na descrição do vídeo Tá bom? Se precisou de camisa de goleiro, vai lá no site da Rinat que tem várias, bem legais Beleza? Vamos para o teste galera, vamos lá! Fui! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí pessoal, gostaram do teste? Bom gente, eu fiz com essa luva aqui quatro jogos, tá? Três deles foram em gramado sintético e um foi em gramado natural, tá? Outros dois jogos eu não consegui filmar pra vocês, tá? Eu mostrei pra vocês aí nesse vídeo um jogo de society e um jogo de campo em gramado natural, tá? Então eu vou falar pra vocês as minhas impressões após esses quatro jogos. Primeiro, ser uma luva extremamente confortável. Segundo, ser uma luva que tem um grip sensacional, gente. Tanto no seco como no molhado. Inclusive, pra poder preservar bastante a palma, eu joguei com ela muito molhada, assim, bem, bem molhada mesmo. E ela não perdeu o grip de jeito algum. Eu consegui até mesmo jogando no terrão. Se vocês repararem no segundo vídeo que eu mostrei pra vocês, foi um jogo de campo natural. Porém, a área do goleiro tinha bastante terra e tava dura. Então, pra poder preservar, eu molhei bastante a palma, tá? E mesmo assim, ela não perdeu o grip. Mesmo durante a partida, eu conseguia segurar a bola com uma mão só. Mesmo a bola estando suja, mesmo a luva estando completamente molhada. E não é qualquer luva que faz isso, tá, gente? Aqui eu tô falando de grip, beleza? Gripe aqui é ômega grip, né? É a palma top da Rinat. Então, realmente é sensacional, tá? O conforto, gente, ela é uma luva que tem uma mobilidade muito boa, graças aqui, ó, a esse sistema que eles colocaram aqui na luva. Ela funciona muito, muito bem. E outra coisa, gente, que é muito importante é a durabilidade. Eu vou mostrar pra vocês aqui a durabilidade dessa luva após quatro jogos, tá? Olha só. Vamos começar aqui, ó, pela palma esquerda. Ela tem um pequeno desgaste. Aqui assim, só. E na palma direita, tem um pequeno desgaste na palma, aqui e um pouquinho também no dedão, tá? Mas, realmente, é muito pouco, gente. Eu diria que essa luva, ela sobreviveu até mesmo ao terrão. Eu tive a audácia de jogar com ela no terrão, né, nesse vídeo que vocês viram. É... Com ela completamente molhada e ela sobreviveu muitíssimo bem, tá? Como eu falei na... Se você já viu a análise, se você não viu a análise completa da luva, eu vou deixar um card aqui em cima pra você assistir a análise completa, tá? Inclusive, eu falo que o único defeito dessa luva é o fato dela não ter proteções de dedo, tá? Mas, eu consegui solucionar isso porque eu coloquei as minhas proteções de dedo nela. Olha só, eu como eu gosto de jogar com proteções, eu abri um furinho aqui, ó, e consegui inserir aqui, ó, as proteções de dedo nela. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa luva, ela permite colocar apenas duas proteções, tá? Nos dois dedos do meio. Mas, ajudou pra caramba, gente. Isso aqui, isso aqui pra mim é... é muito importante, tá? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa luva tanto quanto eu gostei. Se você gostou, dá aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, pessoal. Não perde tempo, se inscreve. Ativa as notificações também pra receber todos os nossos vídeos. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Fui! E aí